De um tempo eu vim percebendo que eu só penso em vulso De tanto em me envolvendo eu quero te dizer Que tu me traz paz, me alegra demais Mas só que essas complicações tem que mudar E me deletar a tua vida não vai dar E com muito tempo tu tem que me aturar Eu sei tá difícil, mozão Já falei que eu não desisto vacilão Desisto vacilão Eu tomo uísque pra chapar Fuma um beck meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Caico pro trancão Caico pro trancão Eu tomo uísque pra chapar Fuma um beck meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Caico pro trancão Caico pro trancão De um tempo eu vim percebendo que eu só penso em vulso De tanto em me envolvendo eu quero te dizer Que tu me traz paz, me alegra demais Mas só que essas complicações tem que mudar E me deletar a tua vida não vai dar E com muito tempo tu tem que me aturar Eu sei tá difícil, mozão Já falei que eu não desisto vacilão Eu tomo uísque pra chapar Fuma um beck meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Caico pro trancão Caico pro trancão Eu tomo uísque pra chapar Fuma um beck meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Caico pro trancão Caico pro trancão Caico pro trancão Caico pro trancão E o caralho A gangue tá presente Adivinha quem chegou no drive É a gangue porra É a gangue porra É a gangue porra Eu tomo uísque pra chapar Fuma um beck meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Caico pro trancão Caico pro trancão Eu tomo uísque pra chapar